Música Em iniciativa inédita, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu cidadãos para ouvir críticas, sugestões e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. O STJ é o Tribunal da Cidadania e para reafirmar esse papel em uma iniciativa pioneira, foi criado o projeto Fale com o Presidente. Uma oportunidade para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do tribunal e apresentar sugestões, críticas ou tirar dúvidas. O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade dos seus direitos e do poder judiciário. Ouvir o cidadão é uma obrigação nossa como servidor público. Eu sou apenas inquilino do poder, proprietário do poder, o cidadão. Por isso que recebemos questionamento na área de cartórios, questionamento na área de concurso público, na área de terceirização, na área de morosidade, enfim. Todas as pessoas foram atendidas e demonstraram a sua alegria e o seu reconhecimento de ser atendido. A diretoria do STJ também esteve presente para dar encaminhamento às demandas recebidas nos atendimentos. As visitas foram previamente agendadas e teve gente que veio de outras cidades para o encontro. Foi o caso deste estudante de direito, o Renan. Ele veio de Pernambuco para participar da ação. Saiu do STJ com a certeza de que o verdadeiro acesso à justiça é um dos mecanismos mais importantes do país. Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho do poder judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no poder judiciário. E nós temos que acabar com essa criminalização da justiça, mostrando à população que o poder judiciário está de portas abertas para receber e receber as suas demandas, fortalecendo a democracia brasileira. Rosane soube do projeto pelo site do tribunal e ficou emocionada com a oportunidade de ser ouvida no STJ. Como cidadã, é coisa rara, né? É raríssimo. Eu que vivo do lado do povo, que sou povo, é muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. Então, eu não tenho nem palavras, assim, de verdade. Dá vontade de ser brasileira de novo. O programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, é um momento de escuta e também de soluções. É você realmente não só ouvir, mas você ter a boa vontade de concretizar, ou pelo menos dar uma resposta concreta daquilo que você está levando. Então, eu vejo com muita seriedade e com muito respeito esse tipo de atitude. Para agendar uma conversa com o presidente do STJ, é preciso enviar uma solicitação para o e-mail. Fale com o presidente arroba stj.jus.br Os selecionados vão receber confirmação por e-mail ou telefone em até 48 horas antes do agendamento. As próximas audiências vão acontecer nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro. É o cidadão procurando o poder judiciário para que seus direitos, seus questionamentos sejam ouvidos e atendidos.